Tchau, ragazzi! Tudo bem, né? Agora, estou com a minha gatina Princesa Coisa é picolina Coisa é a... Espeta um pouco É a princesa Então eu acordei agora, né? Estou de pijama ainda E eu vou limpar a caquina da minha gatinha Na caquina Essas são minhas coisinhas Eu tenho tiroides Qualquer dia eu faço um, hein, viu, de tiroides Um remédio Sempre, não? Todo dia Depois eu mostro minhas coisinhas Agora eu vou fazer a limpezinha da caquina Da minha gatinha Porque ela Faz cocôzinho Então tem que... Né? Esta é a picolina Não sei se vocês lembram Olha como ela está agora Pecochinho e a picolina Os dois dormindo juntos Olha os dois aí A picolina e o pecochinho Ele é velhinho Eu aqui Sempre dormindo com ele Ele dorme comigo Eu durmo com ele Mas eu sou apaixonada por ele I love you Pecochinho I love you Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Tchau, ragazzi Tudo bem? Sou a Márcia Do canal Mimimi Zoubi E, gente Ontem Começou a primavera Né? Já vai começar a fazer calor Já vai começar O tempo vai melhorar mais Vai ficar bem melhor, né? E as pessoas vão poder Se divertir mais Porque no inverno A gente não se diverte, né? A gente só fica dentro de casa Trabalho, casa Trabalho, casa Engorda, né? Para variar Como eu engordei Engordei bastante Esse tempo agora Espero emagrecer Porque Porque não é fácil, né? A gente ficar gorda E depois querer emagrecer Que é difícil, né? Então, vamos ver, né? E hoje Hoje eu estou de folga Eu vou fazer algumas coisinhas, né? E vou para o médico Vou fazer compra Para os gatos Como vocês viram Eu tenho meus gatinhos Tenho seis gatos, né? E também falo de gato Se alguém quiser Alguma Alguma assim Alguma opinião Algum conselho sobre gato Estou aqui para dar para vocês Tudo bem? E eu tenho meu Meu Instagram também Se vocês quiserem me seguir lá também, né? É Marcia Sueco Ossug Meu Instagram Não sei nem falar direito Instagram, né? E meu Twitter Meu Twitter também Marcia Sueco Ossug Meu Facebook Marcia Sueco Ossug Marcia Sueco Ossug Mini E meu canal YouTube Mimi Mizobi Gente, eu estou com alergia Daquelas folhas Aquelas folhas de pólen, sabe? E eu fui ter essa alergia aqui no Japão Porque no Brasil eu não tinha essa alergia, sabe? Eu fui ter aqui E não é fácil É muito ruim Porque a minha alergia é muito forte E quando dá Dá alergia em mim Eu falto às vezes Dois dias do trabalho Então Isso é muito ruim Gente, quem tiver alergia É tomar cuidado Porque não é fácil, viu? É difícil E... O que mais eu poderia falar de vocês? O mundo está perdido Vocês viram o que aconteceu lá na New Zelândia Estão matando Gente aí De religiões também Está tudo muito perigoso É... Porque a cabeça das pessoas Estão mudando Conforme o tempo passa As pessoas mudam De uma forma que A gente não... Não sabe o que está acontecendo, né? E é verdade Então Vamos ver, né? O que pode melhorar o mundo Mas Pelo que eu estou vendo Não vai melhorar nunca Que... Você vê Para chegar a comer Gato Cachorro Que nem a China E a Coreia faz Esses povos asiáticos Até o Japão mesmo Come baleia Come delfino Isso não se deve fazer, gente Pelo amor de Deus Cuide bem dos seus animais Não maltrate os animais Porque Através deles Que nós estamos vivos aqui nesse mundo Pois são eles que dão Pois são eles que balanceiam o ar São eles que fazem tudo por nós E só Só que tem gente Só que o homem O ser humano Pensa que não, né? Pensa que É dono do mundo Que é dono da natureza Isso não é muito bonito E... Gente É isso daí Agora eu vou ter que desligar um pouco Porque eu vou ter que Terminar de dirigir, né? É muito perigoso dirigir e falar Tudo bem? Então tá bom, gente Um beijo pra vocês Espero que vocês gostem do meu blog também Tá? Tchau Um beijo da Mimi Tchau 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 Tchau